Boa tarde, amigos! Boa tarde, irmãos! Boa tarde, irmãos! Boa tarde, irmãos! Boa tarde, irmãos! Boa tarde! Boa tarde, irmãos! Você não cantou a música inteira, não! Por que ele tá aqui na sala, não cantou? Oi, tia! Tia! Oi, Niki! Que linda! Arrasou! Cadê seu álcool, Niki? É, eu vou pegar! Boa! Giovanna, onde você está em casa, Gigi? Oi, Gigi! Oi, Gigi! Oi! Oi, meu amor! Boa! Te amo, tá? Vamos cantar a música de novo! Mas eu quero ver a animação aqui na sala também! Hein, vamos? Sim! Vamos, crianças! Top! Quero ver! Batendo palminhas! Vou querer ver! Ô, Maiara! Ô, gente! Maiara hoje tá bem aqui pertinho de mim! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Maiara está aqui! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Maiara é grandona, Maiara! Maiara é alta! Dança bem! Linda! Ela é linda! Tá bom! Valeu, 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 valeu! Vamos lá! Um, dois, três, bicha! Boa tarde, amigos! Boa tarde, amigos! Abra o rio do jogo Que a festa Amaral Boa tarde Boa tarde Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Giovana Catarina Lula Eu Não Está Se exercitando Por que? Oi 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 Yasmin Oi Giovana Catarina Por que você Só fica rindo E não se exercita Vamos bater palmas Pelo menos Palmas Muito bem Giovana Catarina Você está linda Com esses cachinhos Amo cachinhos Linda Linda Obrigada Nada De nada Meu anjo Vê se você fala Menos Tá Já está falando Demais É você Bia e Manu De nada Júlia Bia Então lá Bia chega rir Porque Bia fala Tanto Tanto Que eu sinto Saudade Da voz dela Vocês três Três anjinhos Tudo quietinho Da tia minha Oi Tia Oi professora Boa tarde Oi meu amor Boa tarde Vamos separar agora O caderninho de matemática Para copiar Oi a matemática Eba Hoje é matemática Vamos usar o livro De matemática também Gente Olha só Eu pensei que hoje Eu sou inglês também Não Oi Hoje Júlia Fala amor Hoje não vai ter inglês não Júlia Fala amor Eu pensei que hoje Eu ia ter inglês Inglês é quarta Filha Amanhã Toda quarta Sia Sia Tia 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 Obrigada. Oi, tia. Boa tarde. Então, você pode esperar um pouquinho que minha mãe só conseguiu fazer a comida agora, porque agora eu tô almoçando. Tia! Tia, eu já posso ser sua ajudante? 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 Tudo o que vamos fazer hoje, tá bom? Caderninho de matemática. Caderninho de matemática. Caderninho de matemática. Yasmin! Tia, eu já posso ser sua ajudante? Tia, eu já posso ser sua ajudante? Tia, eu já posso ser sua ajudante? Tia, vai ser caderninho de matemática. Eu já posso ser sua ajudante? Tia, eu já posso ter a gente aí. Tia, vai ser em livros? Ou tem páginas? Eu não sei. Tia? Tia? Como é que é a vida? Tá? Tá, tá, Tia? Tá, Tia. Alguém pode dividir o meu áudio? Eu. Eu. De nada, Júlia. Sim, mas não fui eu que pedi, foi Yasmin. É, mas eu posso desligar seu áudio agora, não posso? É que eu vou pedir primeiro, eu ia pedir primeiro. Para de desligar meu áudio, gente. Eu não tô desligando, eu que não tô desligando. Eu sei, Nicole, foi Manu. Foi Manuela. Manuela Kid, não pode desligar o áudio dela. Não pode. Não sei. Que nem Juliana, ela fica toda desativando o meu áudio, não tá saindo o som. Quando ela ligar, eu vou desativar o dela também, então. Para assim, ó. Para assim. Você pega o áudio dela e transforma em um áudio grande. Aí você tem que abaixar, abaixar bem baixinho o volume dela para ficar falando baixo. Aí você desliga o áudio dela e aí você fica com o áudio ligado e desliga sozinha com você mesmo. Tá, Dayana? Só isso. Tá bom, Nicole. Obrigada. Ou você abaixa o som do teu aparelho e tenta ouvir o que a professora fala. Eu faço assim, alguém me atrapalha, tipo assim, eu tô fazendo um devendo. Aí fica tirando minha concentração, eu tiro o áudio do mundo. Yasmin, Yasmin, olha o que eu tenho. Uma borracha de panda e um lápis de panda. Olha, pandinha, pandinha. E eu tenho um lápis de borboleta, que é rosa. Hum, eu tenho dois lápis e uma borracha de donuts. Donuts? Olha. Ui, até que vai na boca, gente. Aí tá parecendo branco. Aí tá parecendo branco, mas é um rosinha claro. Ah, é um rosinha claro. Gente, eu segurei com a perna. Eu segurei com a perna no meu estojo. Peraí, gente. Vou desligar o áudio. Nicole. Oi Tem pessoa que fala que esse lápis É de construção Tanto da grossura dele Meu Deus Ele fala que é lápis de construção Gente, Sofê Estava pedindo para eu desligar o áudio Eu faço o cabeçalho de caneta Não pode fazer de caneta Não pode Esse ano eu só não faço Por causa que a tia não gosta E a gente ficar fazendo de caneta Em nenhum lugar E eu tenho medo dela brigar comigo Quando eu for na aula presencial E ela for corrigir e dizer Se souber Gente, eu estou falando Pelo amor de Deus A professora já falou Que se souber fazer o cabeçalho de caneta Pode fazer É, mas se a gente respeitar Se a gente não respeitar Ela não vai deixar E gente A tia sempre fala assim A gente vai poder usar Do sexto ano para cima A vontade de caneta Por isso que eu não uso Eu não uso Por quê? É, dá para apagar Porque tem borracha aqui embaixo Por isso Por isso que dá para apagar o lápis Porque o lápis Ele dá para apagar Não tem caneta que apaga Não tem caneta nenhuma Que faz isso Só tem uma Que eu tinha Era o moço Tia Tia Ela está conversando com a diretora Oi, meus filhos Fala aí Posso ser sua ajudante hoje? Para dar confusão Eu também Eu não vou deixar Não, não Eu vou pensar Se não dá confusão Começa a dar confusão Vamos confiando aí Que a Tia Mila já apresentou aí Tá? O que? Fala, Samuel, meu amor Ontem já não vi hoje Porque eu fui no... É para fazer no livro Ou no caderno? Isso Fala, Samuel Ontem eu não vi Porque eu fui no dentista No caderno, minha amiga Tia Mila não está entendendo nada Samuel Calma, deixa o Samuel falar Tia, ele não veio ontem Porque ele estava no dentista Ah, tá bom, meu amor Tá bom Oi, Tia Oi, meu anjinho Cheguei em volta Qual o caderno? Matemática Matemática Tia, professora Dayana está aí Em pausa para o almoço Tá bom Fala, Yasmin Pereira Alguém pediu o dinheiro Sofia O que? Sofia Aqui na apresentação Tá escrito português aula Vocês vão escrever matemática aula Ô, Tia Não é no livro Mas primeiro Vocês vão passar isso aqui Para o caderno, tá? Tá Eu vou fazer no caderno No caderninho de matemática Eu estou nervosa Não, não fica nervosa não Bem rapidinho Eu vou dar uma andada aqui na sala Calma aí Tia, antes você pode botar a Jana no chat Daiana, você esqueceu que agora ela não bota mais no chat Ela mostra depois do dever Ah, é Hoje vai ter a brincadeira da tabuada Será? Gente, eu fiz a Billie Eilish No meu caderno Fiz a Billie Eilish Que ela é minha fã Ela não é minha fã não, né Ela é uma cantora Tá Tchau 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 Mas eu acho que é só o cabeçalho, só, eu acho. É só copiar o dever todo, tudo que tá aí é pra copiar. Eu tô falando de planeta, é planeta. E só pra quem terminou, só esperar a professora pra descer. Eu aconselho que eu já terminou estudar a tabuada, porque você sabe, vai que eu tinha igual a estudar a tabuada. Olha, gente, como ficou. Tchau. 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 Esqueceu que a professora não chegou ainda? Agora sim ela chegou Tia, você pode descer um pouquinho? Tia, você pode descer um pouquinho, por favor? Oi, tia É só até o terceiro pontinho Fala daí Tia Ah, é, bebê, verdade Senta aqui, pode? Tia Tia Oi É Eu vou fazer no cabeçalho ainda Tô no cabeçalho ainda, tô no nome Oi, tia Tia, você botou atividades de casa Página 96 Então tinha que ter mais uma Ou mais de duas Não, é essa mesmo, 96, tá, meu amor? Sim Mas você botou atividades, não atividades Ah, muito bem Tem que ser no singular, tá no plural, não é isso? Sim Parabéns, Juju Parabéns, Juju Conserta pra tia Mila, por favor Tia, uma coisa que eu não entendi Tia, uma coisa que eu não entendi Tia, uma coisa que eu não entendi Tia colocou Sistema de numeração decimal Página 93 96 Espera um instante que eu tô tentando Calma aí Calma aí Tia Tranquila Sem atrapalhar a aula Tia, eu passo no banheiro Eu passo no banheiro Tia, eu passo no banheiro Niki, quem tá em casa pode ir sem a tia saber Mas você tem que ter copiado tudo pra poder ir também, né? Que não adianta nada Você tá lá no cabeçalho ainda e beber água Tia, tem mais coisas? Tem, tia? Não, Isabela, é só copia isso e faz no livro Tá Tia, acabei, tá bom? E eu acabei também Eu cheguei atrasada, mas acabei Hoje tem bastante pouquinho coisa, né, tia? Não tem não, minha filha Tem bastante coisa, vocês vão ver só Eu já ia falar Não fala que tem pouco Que depois ela vai mandar um turrão de coisa Isso aí, isso aí E o pior é apresentar sempre Um livro copiado Que eu passo no banheiro Pode, Nicole Pode ir ao banheiro, sim Você chega pra cá um pouquinho Pra cá Aí Tia Fala, Raíssa Você sabia que eu já Que eu cheguei atrasada, mas acabei? Muito bem Porque você tá concentrada Fica quietinha Fala, Sofia Ô, tia Você pode descer mais um pouquinho? Tá, mais um instantinho, amor Ó Tá, mais um instantinho, amor Tá, mas um instantinho, amor Obrigada. Aconteceu alguma coisa? Que eu tô vendo que sua mãe mandou mensagem, mas eu não posso ver agora. Não. Tá tudo bem? Não, nada é emergência não, né? É. É emergência? Não. Ah, tá. Então tá. Um beijo. Beijo. Professora. Professora. Tia, minha mãe falou que ela não mandou nada não, se alguém mandou foi Bela, porque Bela pega, mexe em tudo, então foi dela. Obrigada. Gente, vocês sabem que livro é hoje? Todo mundo usa o mesmo livro pra tudo, gente. Não tem sete livros, não. Ah, tia. Hoje a matéria do livro é de matemática. É de matemática. E o caderno também é de matemática. É o módulo, gente. Tem quatro módulos. Eu não sei qual o livro. Ela deve ter estrada agora. Não precisa falar. Gente, olha só. Pera aí. Pera um instantinho. Deixa eu explicar. Em um livro são todas as matérias. Vocês vão abrir esse livro na fase de 88. Que já... Aí vocês vão ver que essa parte de 88 em diante, uma parte do livro é matemática. Tem uma parte do mesmo livro, ciências. Tem uma parte do mesmo livro, geografia. Tem uma parte do mesmo livro, história. É um livro para todas as matérias. É que nem livro do segundo ano e do terceiro. Mas, tia, eu quero pegar logo o livro de matemática. É verdade. O único livro que é separado é de inglês. É verdade? A aula falou aqui em sala. E a de arte. Educação a fé. Arte. A aula de arte também. Oi, Sofia. Tia. Oi, Sofia. Minha mãe falou que ela vai comprar o livro. Tá bom, meu amor. Todo mundo já acabou de copiar? Sim. Tia. Não. Eu estou assistindo a uma das matérias. Tia, que mais? Não, não. A equipe não acabou. Vamos avançar. Tia, eu acabei. Tá bom. Tia, tem mais força. Vamos aguardar esse lenço que eu vou dar uma andada aqui na sala. Hein? Silêncio. Professora. Ai, Yasmin. Eu estou em sistema de numeração decimal. Muito bem, meu amor. Está vendo como hoje você está mais rápido? Por quê? Porque você está concentrada. É isso aí. Vamos embora. O dever também está pouquinho, né? Está nada. Se deixar o livro vai acabar no de matemática. Vai ser no começo até final se deixar o livro. Ah, eu faria numa boa. Só ir recolar. O pior de tudo é quem não tem livro hoje, né? Porque quem não tem livro vai ter que copiar no papel. E vai ser mesmo o que vai copiar. A tia está ficando uma andada na sala, gente. A tia acabou de falar. Nossa, já é a segunda vez que eu estou falando e ninguém me ouve. Isso é uma baita falta de educação. Eu ouvi. É, mas tem gente que atropela, não sei por quê. Acho que é assim. Ah, e para a tia me ouvir, falar em frente dessa pessoa que está falando agora, que aí a tia vai prestar mais atenção em mim do que nela. É. E acaba saindo embolado e ninguém entende nada. Ainda entendi um minuto. Ainda leva bronca. Gente, vocês entenderam isso? Eu entendi. Eu entendi. Qual é a página mesmo de matemática para aula? Gente, está aparecendo aí na tela. Eu ia falar. Eu sei, mas são várias páginas. Gente, começa da página 88 e vai até 96. Está na tela. Espera aí, Esma, Ivana. É só para ligar o áudio e falar. Pode ser. Ah, tia. É, tem uma escrita aqui na minha aula. É só para ligar o áudio, gente. Está na tela. Não, aí, Dayana, você está sendo meio exagerada, porque ela não entendeu. Não. Você também não é humano, não? Poxa vida. Eu também não entendo das coisas. A tia sempre explica. Procura saber das coisas antes de falar. Por exemplo, olha, eu não estou achando o número 3. Eu estou perdida. Você primeiro tem que ver tudo direitinho, letrinha por letrinha, até achar. Aí você vai ver. Entendeu? Então você pode parar de falar assim alto, gritando assim? Eu defendendo Dayana, ela não está leitando. Segundo, você tem que prestar atenção em ela também. Então agora eu vou parar de falar. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto